Que te ajuda ainda? O 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 que te ajuda? O que te ajuda ainda? 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 O que te ajuda? O que te ajuda ainda? 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 O que te ajuda? O que te ajuda ainda? O que te ajuda? O que te ajuda ainda? O que te ajuda? 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 O que? O que te ajuda? O que te ajuda? O que te ajuda? O que? O que te ajuda? O que? O que te ajuda? 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 O que? O que te ajuda? 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 O? O que te ajuda? 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 O que te ajuda?